Paz do Senhor, amigos! Quando lermos a Bíblia, veremos que há muitos milagres realizados por Deus no passado e que o seu primeiro milagre foi construir o mundo inteiro e muitos outros milagres a seguir e assim diz a Bíblia. Mas o maior milagre que o Senhor fez no início e que continua fazendo para cada um de nós nesta semana é o milagre da vida. E Ele, o Senhor, está nos dando mais uma chance de lutar. E com Ele, sempre em nossa frente, tenho certeza que não vamos ter que atravessar o mar para conquistar nossos ideais. Na palavra de Deus, no livro de Êxitos, no capítulo 14, versículo 21, diz que Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco e as águas foram partidas. O poder de Deus para fazer milagres não mudou. E onde estivermos, o Senhor pode fazer o milagre e nos conceder o que mais precisamos. E para conseguir chegar até a promessa de Deus, é preciso que tenhamos muito ânimo. E vamos entrar em um deserto se for necessário, mas nunca desanimar. Pois o Deus que nos promete é verdadeiro e é Deus que faz o impossível. E nesta semana, que o Senhor venha colocar uma nuvem de glória sobre nós durante todos os dias. E uma coluna de fogo em nossa frente, para dissipar todo o mal que venha impedir de alcançarmos nossa bênção prometida por Ele. Nossa vitória. E que Deus nos guie, mostrando-nos o caminho da nossa promessa. E nos faça mais uma vez, vencedores pelo seu poder e pela sua glória. Uma semana abençoada e próspera. Obrigado.